A minha direita aqui, Maria Belintani, professora, trabalha com formação de professores para desenvolvimento de projetos com educação econômica. Sua tese de doutorado tratou sobre este assunto e teve como objeto de pesquisa os pré-adolescentes, que estão entre 8 e 14 anos. Vamos passar, então, a palavra para Maria? Eu vou precisar do slide e do papel para poder agilizar a fala e não ser repetitiva em função de muita coisa legal que as pessoas falaram aqui. A Débora, o Pedro e a Lígia. Eu estou aqui representando a Rebrinque e daqui a pouco eu explico quem é a Rebrinque. Ah, eu preciso do passador. Mas, antes de entrar nessa discussão sobre desigualdade, eu queria ler um pouquinho a respeito do que seja a desigualdade. É um processo que limita ou prejudica o status de um determinado grupo, onde um é beneficiado e o outro é prejudicado. Na matemática isso é iminente. Um é menor do que dois e sempre será a menos que tenha muitos zeros à sua direita. Aí dá para ser maior do que o dois. Só que, no contexto que a gente vive o que seja de humanidade, a desigualdade provoca sofrimento. E quando ela provoca sofrimento, é de todas as maneiras. É o sofrimento físico, é o econômico, é o moral, racial, de gênero, dentre outros tantos. Porque parece que a sociedade consegue produzir os diversos tipos de igualdade com uma sutileza e, às vezes, uma perversidade muito grande. O que é que faz com que a desigualdade aumente ou diminua? O seu olhar. E esse olhar, ele precisa estar impregnado do sentimento de justiça. E justiça é um ou o valor moral mais precioso para uma pessoa, para uma sociedade, para uma comunidade. É aquela coisa, eu não quero para mim, não quero para ninguém. Porque não faz bem. Não vou dar a loção, não uso nem para minha filha, como é que eu vou dar? Aliás, a questão do doar, ela chega nesse ponto. Eu não vou dar mais o que não me serve. Eu vou dar aquilo que o outro precisa. Aquilo que não me serve não é um ato de solidariedade. A solidariedade está em doar aquilo que o outro precisa. E o outro precisa, às vezes, de pouco, de afeto. Principalmente os nossos filhos, os nossos adolescentes, as nossas crianças. E esse é o foco do seminário. Algumas desigualdades, elas saltam aos olhos, outras são sutis. E eu quero falar daquela que diz respeito ao consumo e causa desigualdade nas relações. Ou, as relações são desiguais por causa do consumo. Vamos considerar a coisa da seguinte maneira. Onde está a desigualdade em relação ao consumo? Num lugar, está a empresa. Na empresa tem o dinheiro, tem a publicidade, tem a pesquisa, tem o interesse. Tem uma condição que o próprio sistema capitalista, ele mantém. Do outro lado, estamos nós. Às vezes, eu acho que estamos nós tal como nós viemos ao mundo. Porque a gente só tem a nós, a nossa família, as pessoas que estão à nossa volta, não temos informação, não fazemos pesquisas, não estamos dentro do contexto, estamos simplesmente absorvendo aquilo que dizem que é bom para a gente. E que foi tão bem explicado aqui. Mas, mais do que isso, nesse contexto, está a criança de todas as idades, de todas as raças, de todas as etnias e que precisa de proteção. Aliás, às vezes, eu acho que é a criança que nos protege, porque ela se mostra vulnerável, mas a fortaleza dela é que nos impulsiona a transformarmos a realidade que ela está vivendo. Para explicar tudo isso, por que eu cheguei até aqui, eu tenho que explicar quem é a Rebrinque. Nós somos a Rebrinque. A Rebrinque é uma rede, rede brasileira de infância e consumo. Ela é nova, tem dois anos de existência. Nós somos pessoas de vários estados brasileiros e de diversas profissões, reunidos por um objetivo, por uma causa, que é a criança, o consumo, a família e a escola. Nós queremos nos comunicar de uma maneira ampla com toda a sociedade, estabelecer um canal de comunicação e poder fortalecer e nos fortalecer numa relação cíclica, mas não de repetição cíclica, porque eu vou extrapolando o meu universo e ampliando cada vez mais as minhas relações, as pessoas que eu conheço e aqueles que estão apoiando e simpáticos à mesma causa. Simpático não é só aquele que você trata com educação, é aquele que você tem afinidade. Desde ontem, eu observei que eu tenho afinidade com muita gente e que tem muita gente falando a mesma coisa. Isso me fortalece. Na hora que eu estou aqui na frente, eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo de me posicionar. Porque se vocês saírem daqui achando... Ah, tem o Alana, tão bem representado, o Pedro é um advogado, tem o Milk, ativista, tem a Lígia, outra ativista, tem o Luiz que tem muito a acrescentar reflexões profundas a serem feitas. E vocês acharem que porque tem todos nós, e tem a Rebrin, que é lógico, está feito o negócio? Não, não está feito, não. Porque o fórum, e aí eu venho parabenizar a CIDA, ao Penses, ao Repenses, porque ele tem esse objetivo, não dá para sair daqui falando sobre. Eu preciso sair daqui, além de falar sobre, e ver de tudo isso que foi falado, o que é que vai me impulsionar a dar meu primeiro passo para a mudança. Esse é o objetivo do fórum. Porque todo esse conhecimento das mais diversas áreas, aqui, sendo apresentado, sendo aberto para discussão, e eu não consegui mudar uma vírgula do meu comportamento, da minha maneira de ser, a única coisa que eu acho é que não dá para ser só um ou outro. Nós temos que ser um pouquinho de cada, porque cada um daqui está trazendo para nós todos um elemento a mais para refletir. Então, essa rede quer despertar a sociedade. Essa rede quer fazer a diferença na vida das pessoas. Só que para isso, ela precisa da sua ajuda, porque nós não somos ninguém se você não estiver junto conosco. Esse é o nosso convite. E o que a criança necessita ao longo de todo esse processo? Está mais do que falado. Vamos voltar à criança. Ela necessita de boa alimentação, de amizade, de proteção, de carinho, de educação de qualidade, porque sem educação também fica difícil. E a escola é um lugar perfeito para tanta coisa boa que a gente precisa, inclusive, encontrar espaço para essas coisas boas e não ficar engessado pela rotina do dia a dia. Só que quem quer, consegue fazer a diferença. Porque se eu não acreditar nisso, gente, eu vou voltar para a cama. Eu não estaria aqui com vocês. Nem todos nós, eu acredito. E o que a gente vai falar novamente? A gente vai falar desse tal de marketing que conversa com os nossos filhos e que traz para eles coisas aproveitando-se da sua vulnerabilidade, que é uma vulnerabilidade que diz respeito à sua faixa etária, à sua condição cognitiva. E o pior não é isso. O pior é que as crianças, elas são diferentes da gente, graças a Deus. Porque nós vivemos em uma sociedade onde o ambiente fornece muito estímulo. E esses estímulos fazem com que as crianças sejam, inclusive, mais espertas do que a gente em determinadas situações. Especialmente em relação à tecnologia. São viciados em tecnologias. Mas só acreditar que o meu filho, por saber escolher, saber fazer, saber o que quer, seja ele de dois anos a 15, 16, 17, 18, não é o suficiente. Porque eles ainda não têm maturidade, vivência de mundo, afetiva e emocional e cognitiva para poder entender quais são as intenções dos outros. Sabe aquele conselho de mãe que você fala assim, filha, toma cuidado que essa sua amiga ela está querendo te passar a perna. Pronto, você arrumou uma confusão na sua casa, sua filha fechou a cara com você, bateu a porta do quarto, você fala assim, eu não criei um filho para isso. Daí um tempo, a menina, sua filha, quebra a cara e ela fala, mãe, você tinha razão. Isso faz parte da vida. Entendeu? E se faz parte da vida para um alerta que você está vendo a intenção da amiga em relação a ela, tem outras coisas que vocês não estão enxergando, não tem a obrigação de enxergar, porque a família não é culpada, e eu partilho da opinião dos demais, e que está sendo feito no nosso nariz. E a gente está sendo permissivo. Esse consumismo, esses valores que o marketing passa, e não é só o marketing, porque os nossos filhos, eles reproduzem os valores que eles entendem dos amigos, da sociedade, eles estão implícitos em consumismo e tem criança doente, já com uma doença que se chama aneomania, que é compulsão para comprar. Atinge adultos e crianças a partir dos 6, 8 anos de idade. Só para ficar o dado. Obesidade, transtorno do comportamento. Veja, transtorno do comportamento, diz respeito, sabe ao quê? Aquele sentimento, entre outras coisas, de inferioridade, que você percebe que seu filho está porque não tem o tablet com a Elza. E que você precisa muita lábia, está muito centrado, com o coração apertadinho para falar não, mas é não por causa disso, disso, disso e disso. Aí vem o outro lance. São crianças. A questão da fantasia é complicada. Ele quer ter um lápis com o Bem 10. Ela quer ter um caderno com a barba estampada. O que eu faço nesse meio? Eu preciso trocar ideia. Eu preciso fazer parte. Eu preciso me fortalecer nos meus argumentos. Eu tenho que conversar com outras pessoas para poder saber que tem uma outra maneira de ser feita que, infelizmente, não é tão fácil como é na indústria. A nossa maneira, no nosso dia a dia, ele precisa ser construído, porque o ser humano não é um produto. A indústria, não. A indústria, ela faz do jeito que ela quer, gasta. Se não dá certo, ela faz. Ela não gosta de ter prejuízo. Mas, em algum momento, vai dar certo. Erotização, precoce e adultização. Além das roupas que as crianças usam, seja meninos que são másculos ou as meninas que são verdadeiras bonecas, a gente tem também um estímulo, infelizmente, em festas escolares que expõem demais as crianças a músicas que não são apropriadas. Professoras de plantão, pensem nisso. A gente não tem que repetir na escola os hits que estão tocando nas FM e nas rádios por aí. A gente tem que... Ah, é porque as crianças gostam. Tudo bem, as crianças gostam. Sorvete, bala, etc. Mas as crianças não podem ser expostas a só esse tipo de alimento, assim como não podem ser expostas somente a um tipo de música, a um tipo de cultura, a um tipo de roupa. Drogas, violências. A criança começa a ficar viciada em álcool com 12 anos. Se for ver as pesquisas a esse respeito, garanto que a gente vai cair a cara e ficar extremamente preocupado. e novos vícios. Eu chamo atenção para essa imagem porque o vício não atinge só a criança. Nós temos um modelo. E vou falar uma coisa. A família é, e já foi dito aqui, é a primeira instituição que promove a socialização da criança. A imitação é inerente ao ser humano e só faz bem. O problema é quando aquilo ou quem eu vou imitar não está apresentando um padrão de comportamento que faça com que o ser humano que necessita desse modelo evolua. se eu estou só na tela o tempo todo, o meu filho também vai ficar. Já vou, já vou. Mãe, já vou. Vai chegar uma hora que ela não te chama mais. A hora que ela não te chama mais, não tem mais volta. Aí é tarde. porque ela encontrou outros caminhos para se satisfazer, outros caminhos que lhe dão segurança. Então, o que é capitalismo, a globalização, a mídia, a publicidade causam desigualdades? Causam. Muita. Mas eu, enquanto membro da Rembrink, enquanto professora, enquanto mãe pesquisadora, eu tenho que acreditar que a minha palavra e a palavra das pessoas com as quais eu tenho afinidade vai trazer diferença na vida daqueles que querem sair desse ciclo vicioso e doente. Porque as pessoas ficam muito mal diante de todas essas solicitações de consumo. Gente, é fato. A desigualdade vai continuar. A globalização só vai se aprimorar. E a gente precisa estar atento aos reflexos, que é a globalização, a mudança de paradigmas, a influência do marketing, a manipulação da identidade, ao estabelecimento, e também, quando se criam novas necessidades, elas não são benéficas nem à criança, nem ao adulto, muito menos à sustentabilidade do planeta. Então, desde o bebê, a gente está socializando essa criança. E um dos exemplos que eu mais gosto de dar, porque existe a socialização como um todo das regras, dos valores, das coisas que a gente faz, e existe uma linha de pesquisa que estuda a socialização do consumidor. E a criança é socializada para o consumo pela família, e isso não tem mal nenhum, porque é um processo natural. Não quero culpabilizar. O que eu quero colocar é que é normal, faz parte. Aliás, consumir vai estar sempre na nossa lista de desejos. Só que o que eu quero consumir primeiro? Amor, atenção, tempo, ou coisas. É a questão da prioridade. Mas, dá uma olhada nesse exemplo. Você coloca a criança, é tão legal levar o filho no carrinho, porque ele para de correr no supermercado. E aí, essa criança entende. Uau! Fazer compras é uma brincadeira. Eu não culpo nem à mãe, nem à criança de pensar nisso, porque eu preciso me centrar no supermercado e nas coisas que eu preciso fazer. E a criança está correndo. Mas, eu não posso permitir que isso só fique nisso. E eu preciso acrescentar a explicação. Olha, a gente vai no supermercado, sim, mas é para comprar isso, 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 e isso, porque nós estamos precisando hoje. Mais nada. Ponto. Essa é uma das sugestões, mas não cabe aqui agora a gente estender. Como já foi dito, o consumo, ele atinge a construção das identidades. E agora, eu penso o seguinte, além dele atingir a construção daqueles que são pequenos, ele modifica as nossas que são adultos. Qualquer dúvida, leia o Bauman. Modernidade líquida, e as relações líquidas que se estabelecem conosco. Então, eu vou destacar coisas, inclusive, que já foram colocadas aqui, seis fatos que têm literatura a respeito. A primeira, a família é o primeiro agente de socialização da criança e para o consumo. Moschis, opa, mais um, Moschis, e olha a data disso, dessa pesquisa. um artigo muito bom, excelente para entender o processo. Disponibilização de dinheiro para a criança e mais do que isso, dar autonomia para ela comprar e decidir aquilo que ela quer. Esse é um fator muito perigoso e constatado em pesquisas nacionais e internacionais. Compreensão do marketing de que a criança é um cliente, ela não é apenas alguém que consome um produto, ela tem interesse, ela pensa a respeito do produto. Utilização das características cognitivas, afetivas para criar produto. Aquilo que a Débora criticou, uso de personagens. Isso é fundamental para eu conseguir vender meu produto. Por isso que o Maurício de Souza após o Conanda se revirou lá no Congresso para tentar reverter isso. E agora, é lógico, ele tem as maçãs da Turma da Mônica. Porque se eu não posso mais vender ou eu tenho que minimizar os bolinhos da Turma da Mônica, isso é só um caso no Brasil, fora os outros personagens. Eu então lanço a comida alternativa que são as maçãs. estabelecimento de marcos simbólicos para adquirir produtos, marcas, smartphones. O celular foi eleito o ícone de status do século XX. Tem pesquisa que fala sobre isso. Só que tem mais uma coisinha. Se eu gosto muito de alguém, se eu gosto muito da Débora, e a Débora vem toda elegante com esse com essa e-sharp que ela comprou, eu tenho afinidade e gostaria de ter uma e-sharp como a dela. Conosco acontece de uma maneira às vezes mais sutil, mas a criança ela é influenciada pelos seus amiguinhos dessa maneira. Eu gosto daquele amiguinho, eu quero ser como ele, então eu quero ter aquilo que ele tem. E vem aquela conversa em casa, mãe, mas ele tem, só eu o que não vou ter e você fala assim, caramba, o que eu faço? Só meu filho que não vai ter na escola? É para pensar. E o neuromarketing, sabe o que é? Pegar todos os avanços da ciência, investir bilhões de dólares, bilhões de dólares e usar todo o conhecimento científico que o neuromarketing proporciona para saber como você reage às marcas e quais são as suas emoções em relação a elas. E eu indico para todo mundo ler esse livro do Lindstrom, Marty Lindstrom. E ele coloca assim com muita clareza, você sabe qual foi a melhor coisa para as empresas de tabaco que aconteceu? Foi proibir a propaganda de tabaco. Agora, elas patrocinam coisas muito mais interessantes. Ralis, Dakar, aquela corrida Dakar, NASCAR, alguma coisa assim nos Estados Unidos. E lá está Malboro. E a relação de masculinidade, de poder, de status, está no seu nariz, dentro da sua sala, com coisas assim que mexem com o seu imaginário. Nunca se vendeu tanto cigarro na vida. E não sou eu que estou falando, não. Então, a criança é o alvo e ela representa três grandes mercados. Primeiro, opa, porque ela tem o seu próprio dinheiro, como eu já expliquei. E a gente dá dinheiro para a criança porque vai que precise. É a força do hábito. Segundo, porque ela influencia a compra do adulto, da família e dos amigos. Terceiro, porque ela é o mercado de futuro. Mercado de futuro porque ao fidelizar-se à marca, ela mantém a compra daquele produto e influencia a sua geração que vem, a próxima descendência. Então, gente, mesmo que exista a resolução 163 do Conanda proibindo publicidade para a criança, eu, de novo, tenho más notícias. Se é proibida publicidade para a criança, serão encontrados outros mecanismos para que a criança seja atingida pela publicidade de qualquer outra maneira. Sutil ou não. E aí, eu quero citar o quê? O que esse cara, esse Martin Lindstrom, fala sobre o neuromarketing. Por que ele é importante? Porque é por meio das emoções que o cérebro codifica as coisas que têm valor e uma marca nos cativa emocionalmente. Eu vou dar dois exemplos. O primeiro diz respeito ao seguinte, ele vai explicando e eu inseri esse exemplo aqui. Quanto mais a pessoa fica emocionalmente animada por causa de alguma coisa, por exemplo, ela vai ganhar um brinde que acompanha um determinado lanche. Mas, ela vai, antes, maior a chance de comprar o produto imediatamente. ou seja, você vai com seu filho no cinema assistir essas encantadoras figurinhas que são bonitinhos, não tem nada contra. Só que, na hora que você sai, você passa imediatamente na primeira lanchonete para comprar o lanche e o brinde porque você vai no impulso, você vai na emoção e quando você não tem conhecimento a respeito do que está acontecendo, você vai mesmo, você não tem nem argumento para dar para o seu filho, mas é só um lanche. Eu vou explicar uma coisa a respeito de é só um lanche. Recentemente, está circulando no Face uma empresa que produz um produto achocolatado, uma bebida achocolatada com alto valor de açúcar, índice de açúcar. Mas, você começa a assistir aquela propaganda não tem o nome nem do produto nem da empresa. E aí, os pais sentam-se, a mãe e o pai, e começam a falar a respeito dos filhos. Quando esses filhos vão visitar os avós, os avós estragam eles, porque mimam demais. Aí, eles põem uma televisão na frente dos pais e os avós estão conversando com eles. Sabe, filha, nessa época, agora eu sou avó, eu queria tanto estar participando com você e eu estava trabalhando. E eu sei que você tem uma vida dura para caramba. Gente, eu estava orientando uma professora justamente para falar de estratégias e o que ela poderia fazer na classe dela a respeito de resistência. E eu passei o vídeo. Não terminei. Então, a hora que acabou o vídeo, a hora que eu olho, ela estava em prantos. Eu falei assim, caramba, acho que eu dei um tiro no pé. Gente, bingo! Aquela peça publicitária conseguiu atingir a professora que eu estava falando sobre consumo a ponto de levá-la às lágrimas. É bonita a mensagem, eu não vou negar, ela é bonita. E eu me recusei a passar aqui porque eu também não vou fazer isso com vocês. Depois disso, só se eu for louca, não é? Aí, gente, o que eu quero colocar? Quando eu assisto, sou mãe de criança pequena, eu assisto, é aquela história que a Débora falou, eu assisto isso muito brilhantemente. A mensagem que eles passam é a seguinte, não seja tão duro com o seu filho. A infância passa muito rápida. Eu posso fazer algumas exceções ao longo do curso, do curso da vida. Então, vou falar um pouco sobre hábito. O hábito se cria desse jeito. Eu lanço a ideia, eu estou no supermercado, eu já tomei aquele produto, gostava. ele tem valor nutritivo duvidoso, mas só um. E leva para o filho, filho, olha o que eu trouxe para você. Quanta emoção tem na hora de dar para a criança o produto. Gente, vocês querem dar alguma coisa? Filho, vem cá que eu vou te dar um monte de abraço. Mas não me dá uma caixinha de achocolatado mostrando que ela tem toda a felicidade do mundo, caramba. E aí, a mãe faz isso uma vez. Bom, nos finais de semana pode. Então, ela começa a comprar para sábado e para domingo. Você abriu a porta da criação do hábito. Se você não está preparada, você embarca nessa. E assim é com o fast food. Então, você abriu a porta, começou sábado e domingo, aí na correria, não sei o que, um por dia, vai gente, não tem problema. e você passa a colocar na lancheira do seu filho para todos os dias. E você era uma mãe extremamente consciente e não sabe onde errou no meio caminho. Desculpa, não errou. Você não errou. A família não errou. O que está faltando também é conhecimento de que a gente está sendo manipulado para essas coisas. E se eu não criar a estratégia de resistência, a coisa vai ficar pior. Só que o pior da coisa ficou com a gente. Quer educar, quer falar, quer ficar no dia a dia. Porque a propaganda está lá, linda e bonita. A publicidade está maravilhosa. E a professora aqui, no período da manhã, disse, 200 calorias por dia ao longo de um ano, uma paçoquinha que tem uma média de 150. Ao longo de um ano, são 10 quilos. esse achocolatado tem uma média de 120 calorias, tá? A mais na lancheira do seu filho dada por você sem querer, sem entender esse processo. Eu fico contente porque a gente está falando a mesma linguagem. E quando eu falo dada por você, não é para falar você é culpado. Acorda, gente. Nós estamos sendo manipulados. aí, tem uma frasezinha que tem lá no livro que eu fiz questão também de trazer para vocês. Olha aqui o que o cara tem coragem de escrever. Precisamos entrar no cérebro para entender por que as pessoas tomam decisões. Eles estão entrando, tá? Então, nós precisamos entrar nas escolas, nós precisamos conversar com os professores, com as crianças, com os pais, com os profissionais do marketing e com quem mais pudermos e contar todas as nossas descobertas e sugerir ações para reagir. Por isso que a gente valoriza o quê? Dezenas de coisinhas à toa que nos fazem felizes. descascar um ovo, visitar um zoológico, estar com os filhos. Isso faz feliz. É isso que eu tenho que passar para os meus. Eu tenho que ensinar brincadeira de quintal, nem que seja na calçada, nem que seja no corredor ali do hall que vai para o elevador. Bota uma caixa de papelão e brinco um pouco. Eu tenho que ensinar a pular amarelinha, a brincar de roda e se eu não souber eu preciso ver. Entra no YouTube e tem um monte de informação a esse respeito. Eu tenho que brincar. Eu tenho que brincar não só pelo meu filho, mas por mim também, porque eu estou doente e eu estou precisando disso. Eu estou precisando ressignificar algumas coisas para mim, porque eu estou confusa, porque eu estou achando que eu não sou boa mãe, que eu não sou bom pai e aí vai. Eu preciso falar para a minha escola, ó, pode ter dia das mães e dia dos pais, mas não é para dar brinquedo estereotipado para a mãe guardanapo, para o pai caneta. Aliás, não é nem para dar presente. Eles não precisam dessas tranqueiras. Eles precisam de um cartão. Eles precisam de uma foto numa situação de alegria. Eles precisam que os pais venham para poder brincar um pouquinho com eles para comemorar o dia das mães, dia dos pais, para fazer folia, para ouvir história junto. É isso que a celebração escolar deve fazer. A hora sem tela. Desafio da escola. Por que a gente fala da escola? Porque um dos focos da Rebrim que é a escola é a maneira que a gente consegue falar com o maior número de pessoas possível. A hora sem tela é o desafio e registrado classe por classe. Escuta aqui. Na quarta-feira, das oito da noite às nove da noite, vocês estão desafiados a fazer qualquer coisa. E aí você manda uma lista de coisas, discute com as crianças e manda uma lista de coisas para essa família fazer por uma hora sem ter que mexer em televisão tudo que tem tela. Nada disso. Essa é uma proposta. Para quê? Para ajudar a família. Alguém falou assim, não é para falar, você está errado, você não fez isso. Não é por aí, gente. Chega de culpa. A gente tem que fortalecer o aspecto positivo da coisa, da relação. e tem que levar a análise crítica dos comerciais televisivos com as crianças. E elas precisam fazer comparação entre aquele que reclama, aquele comercial e o produto que ela tem. É igual? Por quê? Alguém te enganou? Tem que construir nela, e isso é construção, o sentimento de indignação, de fui enganado. Por isso que a criança, que o Alana comentou, que chamou tanta atenção daquela mãe que espancou a criança. Acho que foi isso. Triste demais. Porque depois de três dias ela parou de brincar. Lógico, perdeu o encantamento. A publicidade era uma, o brinquedo faz outra coisa. É óbvio. Alimentação saudável, estimular o que é que me faz sentir em festa. E dar opções para isso. Estar junto. Até brigar. Que faz parte também. Não é tudo uma maravilha, não. E muitas outras coisas. Por isso, a missão da Rebrin que é essa. Sensibilizar, entrar em contato com todos, estabelecer uma relação muito próxima de todos vocês. A gente convida para entrar no nosso site, para a gente, para vocês acessarem. Nós temos lá, a gente recebe pelo Rebrinque, práticas escolares de não consumismo inovadoras. Se você tem alguma prática, alguma experiência legal, entra lá, manda para a gente publicar, porque isso tem que ser divulgado. os nossos companheiros, os nossos companheiros, eles fazem a diferença nos lugares onde eles estão. A Débora, que também faz parte do Rebrinque, ela também traz essa fala do Milk e a fala do Rebrinque. A Desirê, lá em Belo Horizonte, está sempre em palestra junto com o Procon. A Cristiane, lá em Teixeira de Freitas, na Bahia, ela está falando sobre alimentação com os índios, que também está com essa alimentação comprometida. A Malu trabalha com sustentabilidade. E cada um de nós dá aquilo que pode. E a gente potencializa a rede a partir disso. Por isso, a gente precisa de informação. Participar do Penses, do Repense, participar do Rebrinque. Vocês receberam um folder do GAEC, que é aqui na Unicamp, um grupo de estudos legal que a gente está reativando para trocar as experiências a respeito de consumo e, principalmente, como não ser consumista. Muito obrigada. Eu acho que a fala é essa. Obrigada.